Paz e bem, caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos navegantes que estão aí na internet pelas ondas digitais. Seja bem-vindo, você está no canal Toca de Assis, irmãos. Este é o programa Toca para a Igreja, programa para quem deseja conversão, quem precisa buscar ser uma pessoa melhor. Eu sou o Irmão Vaticano Maria e estou com vocês aí, trilhando esse caminho de busca pela santificação, pela conversão. E nós estamos refletindo um pouco sobre a festa litúrgica da conversão do apóstolo Paulo, que celebramos dia 25 de janeiro. E como um eco, como uma ressonância aí do livro Toca para a Igreja, que nós temos aí, tem nos ajudado a refletir nesse primeiro itinerário. Também tem nos ajudado aí na aquisição da chácara Toca Dois Corações. Estamos utilizando. Já estamos hoje nesse programa a parte quarta da festa de São Paulo. Nós já tivemos aí três programas antes, falando, refletindo, experimentando. E hoje eu gostaria de meditar com vocês de duas virtudes que para mim são muito características na vida do apóstolo Paulo. Que é a virtude da paixão, obviamente uma paixão consciente, uma paixão ordenada, paixão boa. E a virtude da fortaleza. Então eu gostaria que você pegasse comigo aí, quem já sabe no programa, já vem com a sua palavra, já vem com a Bíblia. Se quiser pegar a passagem de hoje, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 11. Segunda Coríntios 4, 8 ao 11. Quem quiser acompanhar no livro aí, começa na página 25, onde está essa citação bíblica da tradução da Ave Maria. E nesta passagem, eu gosto de enfatizar, porque é uma passagem que torna bem clara essa virtude da paixão e da fortaleza. Que ritmou a vida do apóstolo Paulo, para que também o seu processo de conversão fosse cada vez mais aprofundado e não estagnado. Que é o que nós conversávamos, partilhávamos aí nos programas atrás, que a conversão é um programa diário. A conversão, ela é permanente e diária, constante, que deve ser. Então vamos ouvir aí, acompanhar a carta de São Paulo aos Coríntios. Vai dizer, Paulo, Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Assim em nós opera a morte e em vós opera a vida. Bendito seja Deus pela vida de São Paulo apóstolo, que trouxe vida para toda a cristandade até hoje. A morte que agiu nesse homem trouxe, acho que, incontáveis vidas espirituais. E hoje nós estamos aqui refletindo sobre isso. O primeiro sentimento já é um louvor, uma gratidão, como falávamos aqui no primeiro programa. E temos esse sentido de pertença à igreja. Irmãos e irmãs, a família de Deus. Então, como é bom ter um São Paulo como nosso irmão, como nosso intercessor, nosso modelo, nosso mestre guia sábio. Número 5, aí na página 26, vai estar escrito que, nesta altura, gostaria de propor a associação da pessoa de Paulo, a virtude da fortaleza e a virtude da paixão por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma associação, como que se Paulo fosse um ícone, uma fonte dessas duas virtudes. Uma pessoa apaixonada por Jesus e uma pessoa que transparecesse essa fortaleza. Mas vocês entendem ali como nós lemos, somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. E é tão bonito porque cada tradução vai trazer expressões diferentes, vai trazer expressões que falam essa dualidade. Apesar de parecer derrotado, mas é uma pessoa que triunfa. Uma pessoa que aparenta o abatimento, mas não está destruído. Uma pessoa que está oprimida, mas não sucumbe. Uma pessoa que está em completa penúria, mas não está desesperada. Então, somente pode dar esse testemunho uma pessoa que tem a virtude da fortaleza, realmente entende o que está acontecendo na sua caminhada. Essas são duas virtudes infusas em nosso processo de conversão. A fortaleza e a paixão. Quando vivenciamos aquele dia em que a luz brilhante se revelou em nós, poderíamos dizer que saímos desse encontro com o coração apaixonado. Talvez seja por isso que o apaixonado enxerga tudo a partir da sua paixão. Sejam elas boas como também as más. Então, nós podemos ver isso. Claro que no nosso cotidiano é muito mais fácil nós nos apaixonarmos no sentido vicioso da palavra. Porque os vícios, o viciado, ele vê tudo a partir do seu vício. É a ótica, como nós falávamos já nessa questão da visão, a assimilação entre paixão e visão. Se você não viu aí desses vídeos, veja lá, é bem simples, bem curto. Você pode ir ouvindo enquanto você está no carro, enquanto você está no ônibus, enquanto está caminhando. E que eu tenho certeza que isso vai colaborar na sua caminhada. Com efeito, Paulo era um homem que em tudo enxergava a oportunidade e o dever de anunciar a Cristo. Talvez por isso que a sua frase era Ai de mim, se não evangelizar. E ainda a Timóteo Paulo diz Será que ao fazer memória de nossa conversão, nós somos também envolvidos por essa visão, por esse sentimento de fortaleza e paixão? Por isso, irmãos e irmãs, que a nossa conversão e fazer a memória daquele dia, nós conversávamos em outros programas, de nós lembrarmos qual foi o dia que nós caímos do cavalo, o dia que nós iniciamos o nosso processo de conversão, nos ajuda, porque fazer a memória também tem esse poder de trazer novamente essa virtude da fortaleza. Trazer novamente essa virtude da paixão, o amor. Tanto é verdade que no livro do Apocalipse, de São João, vai dizer que uma das exortações ao Nosso Senhor à Igreja era para que voltasse ao seu primeiro amor. E essa expressão, preciso voltar ao primeiro amor, inclusive tem um, se você não conhece, um álbum, o CD do nosso querido Diego Fernandes, um grande cantor, gosto muito dele, das músicas dele, que é esse, preciso voltar ao primeiro amor. E realmente voltar ao primeiro amor é fazer essa memória. Por quê? Porque o início da nossa conversão tem essa graça de infundir em nós a fortaleza para vencer tudo daquilo que vai vir, porque nós vamos morrer ali o velho homem, e ao mesmo tempo esse amor que é a coluna que nos dá a fortaleza. Então, uma virtude alimenta a outra, como na vida de Paulo. Paulo é um homem apaixonado e fazia ele ter a fortaleza, e a fortaleza de Paulo alimentava o amor que ele tinha por Cristo. Então, a virtude da fortaleza e a virtude da paixão são essas virtudes da conversão. Como que quem inicia o processo da conversão já recebe ali, de uma maneira infusa, podemos usar essa palavra, as virtudes da fortaleza e as virtudes da paixão. Então, nos faz bem, meus irmãos e irmãs, celebrando, meditando essa questão da conversão, da festa de Paulo, pedir essas graças sobre a nossa caminhada, a virtude da fortaleza e a virtude da paixão, para que verdadeiramente o nosso processo de conversão, a nossa busca de santidade, não possa ser interrompida, estagnada, ou se nós voltarmos atrás, se nós retrocedermos, que o Espírito Santo, que essas palavras, que esse momento possa nos ajudar a levantarmos e continuar o nosso caminho, uma nossa meta, uma Jerusalém, uma liberdade interior, uma santificação. Eu estou buscando. E você, como está? Está buscando também? Olha só, hein? São Paulo hoje é aquele irmão que nos dá a mão e fala, venham, vamos conseguir, você é capaz. São Paulo é aquele homem que nos dá esperança, motivação, nos dá ânimo na nossa caminhada, para que nós possamos verdadeiramente perseverar na fortaleza e voltando ao primeiro amor. Amém? Então, hoje você sabe que, você que já acompanha esse programa, toca para a igreja, sabe que nós terminamos sempre com aquela perguntinha que nos ajuda na nossa caminhada. Então, qual é a pergunta que hoje você vai fazer, irmão? Então, a pergunta é bem fácil. Qual é a virtude que hoje você mais deseja alcançar? Qual é a virtude que hoje, nesse momento que você está assistindo o vídeo, você mais precisa? Hoje, pessoalmente falando, o que eu mais preciso é a virtude da fortaleza, para que realmente eu possa buscar se fortalecer. E o interessante é que você só vai se fortalecer no momento em que as suas forças estiverem fracas. Entende? Você só vai procurar a virtude da alegria no momento em que vier a tristeza. Você só vai procurar a virtude da pureza no momento em que vier a impureza. Você só vai procurar a virtude da sobriedade quando os vícios estiverem, a gula, for bater e assim por diante. Quando a pobreza, a simplicidade, a humildade, a virtude da humildade, quando bater o orgulho, bater as humilhações, enfim. Então, escreve aí para nós. Participem, se engajem, não tenham vergonha, porque esse é o seu processo de conversão, esse é o seu processo de maturação, o seu processo de vida nova. Então, estamos aí mais um dia, eu creio que amanhã, na próxima semana, né? Nós vamos aí fazer o nosso último programa, na última parte da conversão, da festa de conversão do Apóstolo Paulo. depois vamos prosseguir. Então, participe conosco aí, escreva, para que realmente nós possamos beber dessa fonte, dessa graça, do mistério da conversão. Amém? Toca para a igreja, programa para quem precisa de conversão. Vamos, então, fazer a nossa oração final de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração final. Derrama sobre mim, Senhor, o Espírito Santo, que concede o dom da unidade, o dom do serviço e caridade fraterna. Concede-me a unidade com a cátedra de Pedro, para que eu possa reconhecer a voz de meu pastor, dentre tantas vozes e barulhos mudando. Vem, Senhor, conduzir a barca de Pedro em meio às águas salgadas e profundas, infunde em mim o sentir com a igreja, o pulsar com os apóstolos e comunhão com a hierarquia católica. Edifique em meu coração, ó Espírito Santo, a fé genuína e concreta, a fé dos santos mártires. Edifica, Senhor, vosso templo espiritual em meu interior, para que eu vos ofereça sacrifícios espirituais agradáveis. Amado Jesus, desejo ter um coração livre e dócil à sua vontade. Dá-me a verdadeira liberdade de espírito para deleitar-me em vossa alegria e graça, pois sei que, sem ti, nada posso fazer. Eu creio, Senhor, em vossa igreja, uma, santa, católica e apostólica. Desejo cada vez mais me unir ao Senhor, que sois a cabeça da igreja e nós este corpo. vos agradeço, amado Mestre, por me ter concedido a Cátedra de Pedro como ponto de unidade e edificação. Abençoa o sucessor de Pedro hoje na face da terra. Abençoa seu ministério petrino e o fortaleça diante das tentações. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós.